Se você pudesse contemplar o que tenho guardado Não pensava um instante em voltar atrás O meu elo por você já foi sacramentado E o que falo está falado e ninguém diz paz Creia não existe nada além de mim Não dependo de palpite para decidir Faço ficar doce o amargo do fel Filho pra te dar vitória eu rasguei o véu Seu nome está escrito no livro do céu Jamais esquecerei promessas no papel Sou o que dou a bênção e ordeno a hora da vitória No lugar da tempestade E o sol agora faço a noite virar dia quando eu quero agir Derrubo muralhas de bronze e escancar as portas Vou fazer você pisar e esmagar as provas Pra mostrar que eu sou Deus e nunca te esqueci Vou cumprir, vou fazer o inferno explodir Vou mostrar pra você que nunca esqueci de ti Sou eu quem te levanto e te faço vencer Sou a rocha inabalável, dono de todo poder Creia não existe nada além de mim Não dependo de palpite para decidir Faço ficar doce o amargo do fel Filho pra te dar vitória eu rasguei o véu Seu nome está escrito no livro do céu Jamais esquecerei promessas no papel Sou eu quem dou a bênção e ordeno a hora da vitória No lugar da tempestade Brilho o sol agora faço a noite virar dia quando eu quero agir Derrubo muralhas de bronze e escancar as portas Vou fazer você pisar e esmagar as provas Pra mostrar que eu sou Deus e nunca te esqueci Vou cumprir, vou fazer o inferno explodir Vou mostrar pra você que nunca esqueci de ti Sou eu quem te levanto e te levanto e te faço vencer Sou eu quem te levanto e te faço vencer Sou a rocha inabalável, dono de todo poder Vou cumprir, vou fazer o inferno explodir Vou mostrar pra você que nunca esqueci de ti Sou eu quem te levando e te faço vencer Sou a rocha inabalável, dono de todo o poder Creia, não existe nada além de mim Não existe nada além de mim